Não metas a perna assim, não fica bem. Tenta ficar um bocado confortável, queres trocar cadeira. A cadeira deve ser confortável. Ok. Olá, bem-vindos ao meu canal. Este é um vídeo sobre um tema que nunca gravei antes, ok? Vocês perguntam o que será. Então eu vou falar sobre um concurso que eu e o André estamos a concorrer, ok? Este é o André, quem não sabe ainda, é aquela voz que vocês ouvem por trás dos vídeos e que me ajuda sempre a gravar, ok? Ele também sabe editar, portanto essa parte eu não tenho muitos conhecimentos. Então este é o André e a voz que vocês ouvem atrás dos meus vídeos. Então vamos lá falar do tema que vos trago. Eu e o André há algum tempo andámos a pesquisar num site de ágias que possamos fazer de maneiras diferentes. porquê ser sempre de avião e isso assim, porque pronto, acho que, por exemplo, de outros meios de transporte podemos ver mais coisas. E encontramos, há uns dias atrás, uma coisa bombástica, eles vão, estão como assim, oh meu Deus, ok? Encontramos um concurso do Buzzabalt. Para quem não sabe, o Buzzabalt é uma empresa de autocarros que faz viagens na Europa. Ok, então o que é que é o concurso que eu vos quero mostrar, a oportunidade que vocês também têm para concorrer? O André vai explicar aqui um bocadinho o que é que é o concurso, mais ou menos. Então diz lá, André. O Buzzabalt é uma possibilidade que tu tens de viajar pela Europa por 15 países e 47 cidades. Podes ir à Espanha, à Itália, à França, à Alemanha, à Croácia e por aí fora. Começa em Paris e acaba em Split na Croácia. Como eu estava a dizer, tu vais querer percorrer vários destinos que sempre custaste e a custo zero em termos de deslocação e estadia, não é? Obviamente que vais ter os teus custos pessoais, como estarias aqui se estivesses em Portugal. Também irias ter esses custos, portanto, ok, vais ter a oportunidade. Simplesmente tens de ter disponibilidade porque isto vai começar já em Maio e acaba em Setembro. Ok, então, para candidatares a ser um dos vencedores do concurso, não é? Tens de mandar um vídeo, ok, e publicar esse vídeo no YouTube. O vídeo só pode conter 60 segundos, nada mais, ok, tipo, menos pode ter, óbvio, não é? Mas nada mais porque eu penso que os vídeos que tiverem mais do que um minuto serão desclassificados, visto que na página deles diz mesmo somente 60 segundos. E nós temos de dar sempre o desconto do YouTube para publicar o vídeo, porque normalmente ele aumenta sempre uns segundos a mais. Pronto, fica a dica. Entretanto, também tens de preencher um protocolo no site deles. É simplesmente meteres buzzabouts, concursos, qualquer coisa assim do género. Vai aparecer a folha de inscrição. Tens de fazer, então, a inscrição no site e penso que todo o processo de escrita e isso tudo vais ter de escrever em inglês. Só vão ser aceitos candidaturas em inglês. E procura por Ultimate Travel Squad. Ah, boa dica, boa dica. Sim, porque em inglês chegas mais facilmente, porque toda a gente sabe que a língua mais falada é o inglês. Obviamente que eles metem isso para ter mais visualização. Pronto. Entretanto, vão ser anunciados 4 vencedores somente. Podes participar só tu, só uma pessoa, ou uma dupla, que é o nosso caso. Nós vamos participar os dois, porque achámos que eram algo interessante, tendo companhia, ok? Vai ser divertido. Se tiveres alguém com quem queiras partilhar a viagem, aproveita. Pronto. E vocês perguntam porque é que a Buzzabald está a patrocinar viagens para estes 4 vencedores, sendo individuais ou em grupo, lá está em pares. É pela simples razão que querem publicitar a sua empresa. Como assim publicitar com 4 vencedores? Como assim? Simples, porque nós não temos de pagar nada, ok? A partir do momento que formos selecionados, não vamos ter de pagar deslocação, nem estadia. No entanto, vamos ter de fazer publicidade diariamente a todos os locais que visitamos, ok? E vamos fazer essa possibilidade através de... Se tens Instagram... Essa dá! E se tiveres YouTube... Essa dá! Se não tiveres um blog... Então, cria um! Se tiveres Instastory ou Snapchat... Tens de ter atenção porque só conta como um... Essa dá! Ou se tiveres Twitter... Essa já não dá! Um à parte... Quando estives a fazer o teu vídeo... Cursaste a dar a cabeça! É sim, é sim, porque esta parte é importante! Achei bem piada! Porquê? Quase o quê? Eu comecei a falar... É verdade! É bem importante! Ah, pode ser! Um à parte... Quando estives a fazer os vídeos para te inscreveres num concurso... Não te esqueças que tens de pôr o logotipo do BuzzAbout... Na intro do vídeo... E também na thumbnail... Também tens de colocar os hashtags BuzzAbout e UltimateTravelSquad... Sim! Esta parte é muito importante! Ok? Porque lá está! Eles querem publicidade... E metendo estes hashtags e os logos... Ok? Eles vão ter muito mais publicidade... E terás muito mais possibilidade de ganhar! Eles também dizem na página deles... Mas acho que cada concorrente tem de pesquisar mais um bocadinho sobre isto... Nós estamos a dar alguma ajuda... E também dar a conhecer... Porque é que vamos publicar um vídeo sobre BuzzAbout... No meu YouTube... Não é? Mas obviamente que tens de fazer o trabalho de casa... Ver se é aquilo que tu também queres... Porque lá também tem termos e condições... Que tu podes não estar interessada! Ok? Não são só coisas boas... Tens de informar também... Também fica à dica! Tens que o tempo de despachar... Porque o concurso acaba dia 17 de Abril... Às 23h59... Ou seja... Mais um minuto... E já está fechado o concurso! Os vencedores... É que não temos a certeza de quando é que vão ser publicados... Sei que nos regulamentos falam em Maio... Vocês perguntam... Então mas como assim... Se as viagens já começam em Maio... Como é que eles vão ter tempo? Ok? Penso que é mesmo no início de Maio... Ok? Porque eles vão ter de ver... Todos os concorrentes... E isso está tudo dentro das normas... Acho que também deve haver uma pequena seleção em termos de candidaturas... Lá está! Só se esmalar uma candidatura que não corresponde àquilo que eles procurem... Não é? Entretanto... Tentem fazer sempre um vídeo muito criativo... Mostrem um bocado de vocês... Ok? Das vossas viagens também... Sim! Isso é uma parte muito importante... Nós mostrámos algumas viagens que já fizemos... Ok? Também não dá para mostrar muita coisa porque são 60 segundos... Mas pronto... Tenta falar só um bocadinho sobre ti... Porque é que gostarias... E mostra alguns sitios que já visitaste... Porque é que querias tanto visitar... Uma coisa muito importante... Se tu participares em Pares... Ok... Cada um tem que escolher uma rede social diferente... Por exemplo... Eu escolhi o Youtube... Ela escolheu o Instagram... Não pode ser Instagram, Instagram... E se dá logo para ser desqualificado... Pronto... Mais coisas interessantes... Eu penso que não tenho nada... Mas... Eu também acho que está tudo... Mas qualquer coisa é só ir ao site do Buzzabout... E ver os termos e condições... Ok... Esperemos que tenhamos passado a ideia... Ok? Que tenhamos conseguido desmistificar um bocado... O que é que é o concurso... Espero que tu possas também concorrer... E que quem sabe... Estejas ao pé de nós... Sim... Porque nós pensamos que vamos ganhar... Ou pelo menos estamos a fazer isso... Não... Pensamos não... Temos a certeza... Por isso só há mais duas vagas... Porque estas duas já são nossas... Sim... Esta parte é muito importante... Ok... Pronto... Espero que tenham gostado do vídeo... Ok... Nós vamos postar já... Amanhã... Ok... O vídeo sobre... As nossas viagens... E a nossa participação... Não te esqueças... A pressa... Faz o teu vídeo... E pronto... Espero que gostem... E até ao próximo vídeo... Tchau... 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 Tchau...